E aí meu povo Somos doze? Eu estou com algumas dúvidas que estão surgindo Gente que prometeu e não cumpriu Quem é planta aqui? Qual é a planta da primeira edição? A Gabi É Vocês estão com espíritos julgadores, né? Riquinho, me diga uma coisa Como é ser o mais odiado da edição E agora pro fim Meio que um puxa-saquismo Ou amado? O que você acha? Ser o mais odiado pra mim é muito bom Porque quanto mais odiado, melhor Mais deboche eu faço É mesmo? Tchau Tchau Tchau